Zebolha e Jucabala em Pintando o Caneco O negócio tem que ser este mesmo, mas que ideia brilhante eu tive hoje É uma pena acabar com o Jucabala, principalmente deixá-lo tão por baixo Mas minha obrigação é pegá-lo, e afinal trabalho é trabalho Sim, senhor Oba, oba, aquele mini motociclista vai ter uma queda bastante inesperada Ei, o que foi que deu errado? Como foi que ele fez isso? Como foi que ele fez isso? Puxa, ainda bem que eu estava usando o meu capacete de batidas Puxa vida, com esse trabalho de pintura pistola tenho a melhor máquina da cidade Trabalho de pintura pistola? Eu gostaria de ficar com aquele borrifador aqui E borrifador? Borrifador? Ora, mas isso me dá uma grande ideia Eu só quero ver ele tentar passar este borrifador especial de 10 mil cavalos Vapor que eu construí Eu vou lhe arranjar um trabalhinho Que graça! Só que desta vez a tinta será cola tudo Não adianta nada a gente ter um emprego A não ser que saia para arranjar freguesia Epa! Parece que o Zeboli arranjou uma coisa para estragar o meu novo emprego Bom, não é à toa que eu tenho uma taxa com nove marchas Ah, então ele pensa que pode me vencer, não é? Vejamos então se ele vencerá isto O seu nome é Batiguda Que abacaxi Aí está Eu não levei muito tempo para construir Meu colossal atirador de bolas de concreto Eu posso atirar uma bola de cimento de secagem rápida a um quilômetro E fazê-la cair Adivinha em quem? Puxa vida Todo mundo está admirando o meu trabalho de pintura Até o Zeboli Epa! Pela aparência daquela máquina Melhor eu me mandar da cidade Antes que ele me prenda numa garagem de cimento Ei, Juca Bala Eu tenho um presente para você Esse cara não tem mesmo pontaria Não acertei Mas dessa vez vou mandar uma quantidade maior E quero ver se ele vai escapar O Zeboli está tentando novamente Vamos lá, cavalo Bapô Vamos nos mandar daqui Hoje é um daqueles dias Sim, senhor É um daqueles dias Mas o dia mal começou Eu vou pegar aquele camundongo maníaco por motocicleta Vocês vão ver Não seria fácil eu passar por cima do Juca Bala Com este monstro V-24 de armadilhas múltiplas Portanto, eu vou corrifá-lo com esta tinta invisível Ele não é o único que pode se arranjar bem com as tintas Não, senhor Eu vou mostrar a ele Bonito Bonito Ele não vai saber quem o atingiu com esta tinta invisível Eu sou realmente o grande Ei, estou ouvindo um motor grande atrás de mim Isso geralmente significa cebolha Ei, Juca Bala Que tal acha do meu trabalho de pintura? Hein? Que acha? Bonito trabalho, cebolha Ah, o que é que você está dirigindo? Você não gostaria de saber Seja lá o que for, não posso ultrapassar Talvez possa parar antes dele Puxa vida Olhem essas marcas de falhada Seja qual for, o veículo é grande É melhor eu me mandar daqui Quero ver como este veículo invisível se arranja no tráfego Ele ainda está preso lá atrás Talvez eu parte do sinal aberto e me livre de ele Ah, ele tem sorte Mas eu vou pegá-lo no próximo sinal Agora chega, Juca Bala Agora chega Já estou cansado de brincar por aqui Puxa vida Ele fala sério Vou tentar dobrar uma esquina mais rápido do que ele Meu bonito carro Meu bonito trabalho de pintura acabou Não faz mal No outro dia Talvez amanhã eu possa Ei, Bebola Peguei um pouco da sua tinta invisível para minha moto É uma brasa Eu, eu detesto ver um gato adulto chorar Portanto, eu vou fechar os meus olhos simplesmente A To A A A A A A A A Obrigado.